Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu vou falar de cenário Sim, perceberam que mais uma vez O nosso cenário mudou Eu adoro mudar Eu não gosto de ficar gravando sempre no mesmo lugar Eu não gosto de ficar gravando sempre com o mesmo fundo Vocês já devem ter percebido isso Olha aí, meu último fundo foi esse O que eu gravei o vídeo agora Todo presinho na fita crepe Tá vendo? Uma graça, olha que colorido lindo Lindo, lindo, lindo Ninguém diz que isso é um TNT atrás de mim Mas é É um TNT Aquele tecido não tecido Pra fazer toalha de mesa de festa Decoração de festa infantil E eu simplesmente amei as estampas Nessa loja que tá na descrição Inclusive tem o site da loja Eles tem assim Mas é uma infinidade Uma infinidade de TNTs Que assim, sinceramente dá vontade de trazer todos Sabe? Dá vontade de trazer todos Ah, o maridão trabalhando Enquanto ele tá trabalhando Eu tô aqui nas gambiarras Fica um colorido super bonito Agora eu tô gravando com o meu celular Olha lá Minhas gambiarras todas Luz, câmera e ação Né, gente? Quando eu tô editando um vídeo Eu fico olhando aquele cenário ali atrás Aquela parede ali atrás E aquilo vai me incomodando Poxa, de novo, né? Acabei de editar um vídeo com esse mesmo fundo Enfim, eu tentei começar com chroma key O chroma key não é difícil Em especial pra trabalhar na edição Mas é difícil colocar um fundo exatamente no mesmo tom Porque eu não tenho iluminação ainda assim Profissional, né? Então assim, ficar tentando Achar a iluminação Que deixa aquele tom de verde Exatamente todo no mesmo tom É muito difícil Eu tentei aí no V Do quem acompanhou o mês de outubro aqui no canal Eu tentei fazer chroma key Tanto com tecido Como com EVA No fundo Deu pra fazer? Deu Mas por quê? Porque a imagem que eu coloquei no meu fundo Depois, na hora da edição Era uma imagem que Não dava para aparecer Tanto as imperfeições Mas se eu quisesse realmente Um fundo Onde eu precisasse Realmente de apagar Tudo aquilo que estava atrás de mim Eu não consegui Devido a iluminação, né? Os tons de verdes Acabam ficando Um pouquinho diferentes E isso na hora da edição Faz toda a diferença, claro Bem, então pra trabalhar com as gambiarras Que eu tenho Com a iluminação que eu tenho Eu já estava querendo mudar realmente, né? Eu pensei do chroma key Que eu falei Caramba, resolvi todos os meus problemas com ele, né? Porque assim O fundo que eu quiser Eu vou conseguir colocar Mas não Não foi exatamente como aconteceu Né? Dá pra colocar? Dá Mas não é alguma coisa assim Tão fácil, né? Porque eu não gravo em estúdio, né? Eu gravo dentro da minha casa Eu estou na minha sala agora E daí eu pensei Poxa, mas olha só Esse fundo assim Já está me irritando, sabe? Essa parede branca, né? Fica às vezes acinzentada Por causa da luz E as paredes do quarto, né? Que é a parede dos quadrinhos que eu fiz E onde está a minha penteadeira Que é normalmente onde eu gravo os vídeos Então assim Aquilo já estava me incomodando, né? E eu queria alguns cenários diferentes e tal E aí eu pensei assim Poxa, eu tenho que encontrar uma solução barata, né? Que eu possa realmente comprar agora, né? Porque eu não vou querer só uma Eu vou querer várias, né? Eu não quero só um fundo diferente Eu quero vários fundos diferentes E aí Essa foi a solução que eu encontrei TNT é baratinho Eu compro numa loja de festas aqui no Meier Na festa e sonho E custa Eu não lembro exatamente se é R$4,90 ao metro Ele é R$1,40 de largura Né? Então assim Um metro só Já dá um fundo Eu comprei vários fundos diferentes Ainda comprei um extra Que é um TNT de Minecraft Para os filhotes, né? Gravarem os vídeos deles Já que eles falam normalmente de games, né? Falei Caramba, eu vou levar também para eles Que eles vão adorar Então ficou super baratinho, né? E dá esse visual que vocês estão vendo aqui atrás Esse último agora É tipo história em quadrinhos, né? É pop art Eu achei uma graça também Porque é super colorido Baratinho Fácil de prender E a gente pode variar Bessa o nosso cenário Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o joinha aí Para ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais Tá bom? Um beijo, gente Tchau